Pato, vamos assistir uma reportagem agora, vamos assistir a reportagem agora e daí na volta é o Pato correndo em um minuto, quer ver só para a quadrada? Há 20 anos que a família de Marina largou tudo no interior de São Paulo e decidiu mudar de vida completamente. Da correria diária dentro de uma mecânica para a Calmaria ao ar livre na beira do rio Aquidauana. Eu não quero mais voltar para lá, a gente só acostumou tanto aqui, né, que a gente vai para a cidade e quer voltar logo para cá, né, quer vir para paz, né, para o sossego. A área fica em Camisão, distrito de Aquidauana. Com o rio no quintal de casa, a família aproveitou que a região é bastante procurada pelos amantes da pescaria e transformou o espaço em um pesqueiro natural, dentro da legislação ambiental. Aqui é permitido levar para casa apenas um peixe, o restante é devolvido para o rio. E a gente aluga para a temporada, para final de semana, aí eu tenho bastante público que é paulista, paranaense, mineiro. Bastante gente vem porque gosta da pesca. Sim, gosta da, mas gosta também da região, sabe, não é mais porque agora não pode levar mais peixe, né, é só um exemplar, né. Com o tempo, a família investiu na estrutura do local, construiu seis casinhas imobiliadas e aluga diária por pessoa. Também passou a criar alevinos para ajudar na produção de peixes. O pesqueiro é só mais um dos 23 que são registrados em volta do rio Aquidauana na região. As paisagens naturais e a riqueza da fauna e da flora ajudam a atrair pessoas de todos os cantos do Brasil. É uma paz, né, você senta aqui e fica só escutando o barulhinho da água, o barulhinho dos pássaros, é longe demais. Flávio faz questão de largar a capital por alguns dias, só para ficar horas e horas na beira do rio. Final de semana tem gente que gosta de futebol, soltar pipa, gosta. A minha diversão é pescar. Ah, deu um final de semana, pega a mulher, a família e vamos embora pescar.